Salve, salve, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. O Chelsea tem mais o seu novo meio campista. O nome dele é Denis Zaccari, é tudo fechado. Vai ser empréstimo com a opção de compra. Ainda estão discutindo os valores da opção de compra, mas, cara, foi muito rápido. Tipo assim, coisa de uma hora. O Fabrício roubou a notícia, ó. Tá tendo negociação, papapá, o jogador aceitou e fechou. Foi coisa assim, muito rápido. Coisa de último dia de janela. Denis Zaccari. Já já eu falo mais sobre ele. Vamos dar só um pouco de contexto pra essa negociação. O Chelsea precisava de mais o meio campista. O setor tá... Alguns não tão conversando. Lotado de lesão. E o Billy Gilman tá sendo vendido pro Brighton. Então ficou um pouco fino. O grande sonho sempre foi o Frank De Jong. E, cara, ó. O Zaccari já tá fazendo os exames médicos em Turim. Então já... Vamos a pressa aí pra gente assinar o contrato ainda hoje. Porque Álvares, o Ajax, recusou a proposta do Chelsea. Ó. O Edson Alves foi informado pelo Hunter Lai, pelo Hamilton, que é o cara que cuida do futebol da Ajax, que ele tem que ficar no Ajax. O tão desejado movimento dele para o Chelsea não é negociável. E o jogador não gostou muito não, né? Achou injusto porque todo mundo saiu e ele ficou e tudo mais. Mas, enfim... Muita gente falou do Sangaré, ó. Mas, ó. Off. O Chelsea perguntou e tudo mais, mas nunca ganhou tração. Chelsea e Sangaré nunca ganhou tração. E o Chelsea tava depois, o Aubameyang, tava no mercado por um meio campista. Aí foi até engraçado, ó. Que os rumores sobre o Denis Zakaria não eram verdades. Então, tipo assim, três horinhas antes não era verdade. E uma hora depois, começou a negociação e fechou. Pra você ver como funciona o mercado de transferência, né? Já a gente fala disso aqui, ó. O Ampadu foi por Esprezia emprestado, já foi anunciado oficialmente. O Billy Guilherme pro Brighton de forma permanente. O que se fala é que é de 8 milhões de libras. Mas, isso aqui é do Zakaria? Já, já, no final do vídeo eu falo. Zakaria e aqui é o Zakaria, né? Denis Zakaria. Cara, vamos lá. Eu conheço esse aqui bem. Esse aqui eu vi jogar, vi crescer, vi da época. Se tem uma coisa desse canal que eu falo é... Eu odeio comparação. Por isso que quando eu geralmente tento comparar jogadores, eu falo, lembra um pouco, me parece certo, aspecto isso. O Zakaria foi um cara que, tipo assim, muito cedo, novo Patrick Verrard, novo Pogba. Eu acho que isso prejudicou um pouco dele. Hoje, se você me pergunta, 3 anos atrás, lá, 2019, 2020, se você me pergunta do Zakaria, pensei que o Zakaria daqui 2 anos, ele vai ser, eu falaria pra você, meu amigo, ele vai ser titular de algum grande time na Europa. Porque ele ainda tava no Gladba. Novamente, se você me pergunta, depois da temporada 2019, 2020 dele, aonde estaria o Zakaria? Meio de 2022? Eu falo, Zakaria estaria titular em algum time grande na Europa. Não acho que ele vem pra ser um titular. Mas ele pode alcançar se... soltar todo o talento que eu sei que ele tem. Ele já foi especulado em Liverpool, Manchester City, em muitos times. Posicionamento dele. Ele é um primeiro volante. Pra mim, a posição dele é primeiro volante. Mas BC, ele pode quebrar um galho de segundo, jogando mais à frente? Cara, até pode. Porque ele é um cara rápido, ele é um cara de energia, ele é um cara que não é um... um cara muito atrasado no... geralmente, o primeiro volante, ele tem aquela mania popular que ele não é um cara tão técnico. Ou ele é técnico, ele tem um bom passe, obviamente, não é nada muito... ele não tem a qualidade de passe, por exemplo, do Arthur. Mas ele é um cara técnico, tá? Um cara de muita energia, né? Só que eu achei que a evolução... Ele esbarrou no teto a evolução dele. Nossa, já é um movimento meio... Pronto, eu achava... Ele tava aqui jogando bem, ó. Evoluindo, evoluindo, evoluindo. Ele parou. Parou. Não quando ele chegou... Não isso quando ele chegou na Juventus. Já quando ele tava no Gladbach, final de... Na 21, 22. Eu já achava que ele não tava rendendo, não tava evoluindo. Mas é um bom jogador ainda. É porque eu esperava dele muito. Entende? Mas é um bom jogador. Eu esperava muita coisa do Zakaria atualmente. Então... Mas hoje ele é um bom jogador. É um cara, tipo assim... Se você analisar o contexto que vem por empréstimo, opção de compra, não vai pagar um valor muito exorbitante. O salário dele não acha que seja... Nossa, um salário que empenha a folha salarial. É uma boa opção. É uma boa fisgada no mercado. Agora, se você me fala... Se o Chelsea contratar ele depois de 19 de 2020, com certeza eu viria aqui e falaria... O Chelsea contratou um volante aí pra 5, 6 anos. Tranquilamente. Mas como eu falei, ele parou um pouco a evolução dele. Mas é um cara ainda novo. 25 anos. É um cara rápido, de muita energia. Sempre foi bom marcador. Sempre foi um bom marcador. Mas o jogo dele, a evolução de ser um marcador... Por exemplo, eu achava que o... O Zakaria seria hoje muito próximo a um Fabinho. Pronto. Comparação. Não gosto muito de comparar. Eu achava que hoje ele já estaria muito próximo no nível de um Fabinho. Eu acho que hoje ele é um cara alguns degraus abaixo do Fabinho. Entendeu? Eu achava que ele estaria mais próximo. Mas eu acho que ele está um pouquinho abaixo. Ele não evoluiu. Quando ele chega na Juventus, ele tem... Alguns jogos da Juventus não é muito legal. Mas... Mas... Qual foi os dois últimos jogadores que saíram da Juventus e foram para a Premier League? Se eu não estiver enganado, Betancourt e Kulusevski saíram da mão do Alegre. Foram para a mão do Conte. O resultado está aí, né? Jogando muito a bola. Talvez aconteça o mesmo com o Zacarias. Sair da mão do Alegre. Não tem nada... Um treinador que eu não gosto nada. Para ir para a mão do Tuchel. E conhece ele da Alemanha. O Tuchel conhece ele. O Tuchel conhece o Zacarias. Vamos ver. Mas, tipo assim... Vai ser uma boa contratação? É boa. É uma contratação boa. Não é nada. Se ele fosse... Se você me fala que contratou ele depois de 19 e 20, eu falaria... Caralho, que contratação. Mas, enfim. Zacarias, gente. Embaçou aí, ó. O jovem talento que o Tuchel queria contratar. Por quê? Porque o Tuchel não consegue enviar o dinheiro para o time da Rússia. Não consegue. Sanções por causa... Não preciso falar aqui, né? Então, o Tuchel não consegue mandar o dinheiro. Estava tudo fechado. Mas, o Tuchel não consegue fechar. Talvez, muito provavelmente, esse acordo seja revisitado em janeiro. Tamo junto. É nóis. Valeu. Falou.